Os tons quentes e solares como alaranjado, amarelo e vermelho vieram com tudo e formam uma combinação de listras que dão alegria ao look. Carol apostou neles. Antes usava-se muito as listrinhas mais comuns, preto com branco, em tons pastéis. Agora nessa estação pode apostar que é tendência, faixas grossas assim como essa que eu estou usando e cores fortes, nada de tom pastel, nada de cor clarinha mais. Na loja também encontramos as listras em preto e branco combinadas com pedraria. É um mix muito top e que está usando muito agora nessa estação em todas as passarelas de 2019. Elas podem ser na horizontal, mas é na vertical que ajudam a dar aquela alongada na silhueta. Também podem ser fininhas ou mais largas, em cores clássicas como preto e branco ou multicoloridas. Tem opções de calça, tem opção de vestido, tem para as gordinhas, tem para as magrinhas, então está super na moda listra geral. E as listras vão bem em qualquer tecido, seja no crepe, na malha, seda, linho. Outra indicação muito bacana para quem não quiser usar um look todo listrado, são as listras laterais. Ou nos vestidos, com uma cor lisa na frente, as listras laterais do lado, sempre em duas cores, branco com verde, num vestido no fundo preto, fica muito lindo. E por que não as listras já estão dominando também a moda praia, piscina? Olha aqui, a gente encontra até sunga masculina com listras bem coloridas, bem diferentes. Essa aqui, no preto e branco tradicional, as listras horizontais, mas fica bem moderno. E olha só, os biquinis, né? Aqui temos muitas cores, a gente vê aí três, quatro tons nesse biquini, duas peças. E no maior, o maior clássico, listras pretas e brancas, mas também bem ousado, né? Com esse decote. Seu José Carlos, como estão as vendas? As listras vieram pra ficar, o pessoal tá gostando? Tá, tá gostando bastante. A moda é que ela vai e vem, né? Porque os listras já teve há algum tempo, agora tá voltando de novo. Nesta outra loja, a estampa com listras coloridas é exclusiva desta coleção. Vai em blusas, pantacourt, vestidos. E quem disse que listras não combinam com o estampado? Olha só o charme desse vestido. As listras, ela te dá a opção de fazer várias combinações. Então, você combina a listra com o poá, que fica muito bacana. A lista com o xadrez, dependendo da combinação, fica muito legal. Com as estampas de animal print que estão vindo aí com tudo também no inverno. Então, a lista, ela te dá todas essas possibilidades. E agora, no inverno, a gente usando muito listrado no branco com preto, no PB, no preto com cinza, no ferrugem, no mostarda, que são cores muito importantes também da tabela de inverno.